Quer dizer que você tá aí colocando spam no meu canal, né? Só tenho um recado pra você. Vai, para, 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 para. Oi, meus cremosos, e aí? Como é que vocês estão no dia de hoje? Gente, eu percebi que vocês gostam muito de enquete, tá? E é por isso que eu fiz uma nova lá no meu Instagram. Aproveita pra fortalecer a nossa amizade, me segue por lá, é o arroba Shakira BR. Lá tem sempre sorteios e conteúdos exclusivos pra vocês. Gente, no vídeo anterior de recebidos, vocês ficaram muito felizes com a minha conquista. Obrigado. Então eu pensei, por que não vocês escolherem o que eu vou usar? E foi por isso que eu lancei as enquetes lá, né? Mas calma, que as outras coisas que não foram escolhidas, eu vou usar também. Vão ter muitas oportunidades, tá bom? Fiquem tranquilas. Então fica aí mais um vídeo, né? De testando por enquetes. Acaba essa introdução aqui, que eu não tô me aguentando com essa câmera pesada. Tô fingindo que tá tudo bem. Acompanha as imagens. Começou brega aqui na favela. Já vou começar pingando um coleiro no meu olho, porque eu já sei que o bagulho vai ficar sinistro. Vocês não tem noção, como antigamente eu cortava todos esses erros. Eu queria ouvir o vídeo perfeito. Eu não deixava nada aparecer, assim, de erro de gravação. Gritinho na rua, o carro do ovo, o bebê chorando. E hoje em dia, vocês gostaram desse jeito, né? É por isso que eu coloco pra vocês verem. Esqueci o celular. Amigas, então, como é que vocês estão no dia de hoje, hein? Vamos lá. Eu já deixei lá no Instagram as enquetes, né? Vou verificar aqui agora o resultado delas. Já se passaram algumas horinhas. Põe na tela qual base eu vou testar, da Playboy ou da Adversa. E 74% decidiu Playboy. E antes de passar a base, a gente tem que colocar o quê? O Prime. Eu coloquei duas opções, Playboy e Vivai. E as lágrimas da Vivai ganharam com 57%. Então, vamos lá. Gente, é eu tirar o óculos. Fica sinistro, viu? Baixei um pouco a exposição aqui. Vamos chapalhar. Aqui vem dizendo lágrimas de unicórnio, primer, serum, iluminador. Livre de óleo. Aqui quem me deu foi a Elas Cosméticos, gente. A lojinha parceira do canal. Ui, chorei de verdade. Aqui no box de informações, eu vou deixar a lojinha aí pra vocês visitarem quem quiser. Bom, já anotei algumas coisas. Essa lágrima daqui, ela é bem líquida. Chega, voa. Ela é líquida, mas ela seca muito rápido. Não é uma lágrima oleosa, né? É um serum, já vem dizendo ali. Não é óleo. Ela tem um cheirinho bem enjoado. Eu não gosto de nada com cheiro doce. De doce já basta o drama que a gente faz, né? Vamos lá. Agora é a base. Essa base daqui é da Playboy. Líquida, não oleosa. Eu deixo bem claro pras marcas e pras lojas que eu dou meu feedback aqui como consumidora. Gente, eu não minto em relação à minha opinião, né? Que é como digital, cada um tem a sua. Se você gostou, que legal. Respeita quem não gosta. Nunca testei essa base. Ela tem um cheiro de base barata. E esse serum, ele deu uma hidratada na minha pele. Eu não vi, assim, nada de comovente. Essa base da Playboy, gente, é a 02. Eu acho que vai ficar um pouquinho escura pra minha pele. Vamos torcer que não. Ó, já aplicando com os meus dedinhos, eu sinto que ela parece um veludo. Ela tem um toquezinho, assim, bem de veludo. Mas aqui o tom dela eu já percebi que é meio laranja. Aff, Maria. Ó, baixei bem a exposição. Tá laranja, gente. Vou espalhar com essa esponjinha da Elas Cosméticos. Já percebi aqui que é uma base de cobertura nula ou muito leve. Muito leve mesmo. Mas como não vem dizendo que é reboco. Bom, referente ao tom alaranjado. Bem de leve, assim. Não é nada muito intenso, sabe? Mas tá alaranjado. Eu não gosto de ser uma laranja. E aí ela secou, né? Tô tocando aqui, não tá peguenta. Ela parece um veludinho, sabe? Tem uma consistência legal. Eu só não gostei muito do subtom dela. Não tem muita cobertura. Dá um viço bonito na pele. Mas as olheiras continuam aqui firmes e fortes. E aí, esse é o close. O zoom da intimidade, pra quem não conhece. Ó, a base, ela não é oleosa, porém ela tem brilho. Não sei se vocês gostam desse acabamento. De 0 a 10, eu dou um 5 a essa base. Mudei um pouco o ângulo da câmera, que eu achei que tava meio escuro. Mas é aí, ó. É assim que eu tô. Eu não gostei muito dessa esponjinha. Eu achei que ela suga os produtos, assim, de uma forma avassaladora. Muito anormal mesmo. Ela tira muito a cobertura do produto. Você vê que esse corretivo que eu tô usando aqui, ó. Ele é de cobertura alta. É o da Bruna Tavares. E ela sugou. Também acho que ela não cresceu molhando na água. Essa esponjinha, ela dificulta na hora de espalhar, ó. Ela... Não gostei mesmo. Ela tem uma textura diferente das outras esponjinhas. Não curti muito. Não é macia. Perguntei qual pó vocês desejam que eu teste. E 62% preferiu Playboy. Eu tava curiosa pra testar esse da Dalla. Mas, se vocês escolheram, não se preocupem que os outros produtos eu vou estar testando ao decorrer dos próximos vídeos, tá? E esse é o pozinho lançamento da Playboy Photo Microfinish Powder. Pó translúcido. Ele é muito fino, gente. Eu já testei ele uma vez. Amei, tá? Nota 10 pra esse pó. Ele não acumula, tá? Nas linhas aqui abaixo. Ele não oxida o corretivo nem a base. Porque tem pó translúcido que quando a gente coloca, escurece, né? As coisas que tão por baixo. Mas esse aqui não. Ele fez amizade comigo. Ele colaborou. Esse daqui é o 01. Deixei ele aqui cozinhando e vamos terminar a pele, colega. Eu vou usar isso aqui, ó. Quarteto de blush da Playboy. Vou escolher esse tonzinho daqui. Ele é bem pigmentado, por sinal, viu? Eu tô colocando no duo fiber e olha isso aqui. Meu Deus. Eu sou muito fã da marca Playboy. Principalmente pra coisas em pó. Como sombras, iluminadores, pó compacto. Mas uma coisa que eu queria que a Playboy se empenhasse assim, gente, era em base. Porque eu acho que ia dar um boom na marca, sabe? Em base assim, eu acho que eles não acertaram muito ainda. Enfim, uma qualidade maravilhosa tem os produtos. Iluminador! Ó. Linda, né? Eu vou usar o quebrado. Vou pegar o restinho aqui, ó. Ai, meu Deus. O que é que vai acontecer aqui, Jesus? Ai, meu Deus. Sabrina acordou. Eu não acredito. Opa. Psss. Fale baixo que eu tô iluminada, viu? Me respeite. Gente, olha isso aqui. Ha! Nem queria. Pera aí, Sabrina. Aguarde aí um minutinho. Ele tem uma cor, assim, coral, pêssego, sabe? Nossa, ele é lindo. Ó. Ai, eu tô super satiada, viu caramba? Qualquer me maquiar e minha mãe não deixa. Acabou de acordar, tá cheio de luz aqui, né? Não tem como. Vou ter que continuar com ela aqui no meu colinho. Bom, gente. O iluminador de 0 a 10 eu dou 10. Eu gostei muito. Ele é aquele tipo, assim, que não marca os poros. Mesmo sendo compacto, né? Normalmente, iluminadores compactos marcam demais essa área. Fica aquela coisa cheia de buraquinho. Vou pegar o fixador da Ruby Rose. Agora eu vou fazer o quê? Agora vamos pros olhos. Vou apagar um pouco aqui, ó. A cor da minha pálpebra. Enquanto não faz a sobrancelha, a maquiagem não fica bonita, né? Tem gente que me coloca umas sobrancelhas tão finas, meu povo, que eu fico assim pensando o que é isso? Como tem coragem? Vou tirar o pozinho aqui abaixo do olho. Pó translúcido. Olha que pó maravilhoso, gente. Ele não marcou nada no meu rosto, ó. Sabe quando a gente coloca muito pó aqui embaixo que fica ressecado, parecendo que você tem 70 anos? Ele não dá esse efeito. A paleta que eu vou testar vai ser essa da Playboy, né? Vocês escolheram lá na enquete. Eu coloquei duas opções. A primeira, uma paleta de sombras com pigmento Dalla. Ou uma paletinha de sombras com as sombras líquidas da Dalla, que é lançamento também. Então vocês escolheram essa. Com um tonzinho de marrom bem clarinho. Ai meu Deus, veio demais. Ela é bem pigmentada, por sinal. Só dá uma marcadinha aqui no côncavo. As paletas da Playboy são incríveis, gente. Pensa no negócio pigmentado. Tô ouvindo meu nome lá embaixo. Peguei sombras líquidas da Dalla e fui passando. Gente, pensa no negócio prático são essas sombras. Elas são lindas, super pigmentadas e tem brilhinho, sabe? Partículas de brilho mesmo. Então, eu tava esperando passar uns minutos pra ver se a base ia oxidar. E não, gente. Ela continuou no mesmo tom. Aí, ó. Não oxidou nem nada. A única coisa é que ela tem uma cobertura extremamente leve. Não tapa nada, sabe? É tipo um BB Cream. Muito levinha mesmo. Mas eu não reprovo ela. Agora, referente às sombras líquidas da Dalla, gente. Vocês não tem noção da beleza disso aqui. Eu não sei se na câmera dá pra ver. Ela tem partículas de brilho, sabe? De glitter mesmo. Ó, será que vocês dão pra ver aí? Mas ela é muito linda mesmo. E não descasca, ó. Não esfarela. Não fica craquelando. Agora vem o estilo expostiço. E lá no Instagram eu perguntei se vocês queriam o 3D ou da Playboy. E com 58%, gente, o 3D ganhou. Que é esse daqui, ó. Quem me enviou também foi a Elas Cosméticos, tá? Aqui vem dizendo que é 100% cabelo humano, cor preto. E é artesanal. Ele é bem levinho. Ele é mais leve do que os da Kylie Jenner. Lá nas enquetes eu perguntei sobre duas máscaras. Uma da Dalla e uma dessa da P&W. E essa daqui ganhou, gente. Eu vou estar colocando ela primeiro do que os cílios expostiços. E aí eu vim com duas partes, né? Diz aqui que é a prova d'água. Ó a levantada que já deu dos meus cílios essa parte branca. Tão vendo aí a diferença de um pra outro? Encheu bastante meus cílios. Eu achei essa máscara salgada, né? R$29,00. Agora eu vou pra parte preta. Não sei nem se tem que esperar secar, mas vou colocar logo agora mesmo. O aplicador já é diferente, é mais fininho. Que eu particularmente gosto muito porque não borra. Bom, e esse é o efeito dela. E tá nova, viu? Gostei. De 0 a 10 eu dou 7,5. Porque tá nova, eu acho. Já colei uns cílios aqui, ó. Falta outro. Gente, que cílios expostiços babado. Muito bom mesmo. Natural, sabe? Não é tão intenso como aquele da Kylie Jenner que eu uso, mas também não é tão simples. Eu nunca fiz uma maquiagem tão na correria como agora. E ela deu tão certo, né? No final eu achei que ficou lindo. Nome de Jesus. Nesse momento eu já tive que colocar no mudo porque a Sabrina tava chorando muito e eu precisava finalizar o vídeo. Mas vocês votaram aí, ó, pra eu colocar esse top coat também da Dalla, né? Eles são lindos, bem brilhantezinhos, sabe? E eu acho que fica mais bonito por cima de um batom. Bom, a maquiagem ficou desse jeito. Me contem aí se vocês gostaram, se vocês usariam, tá bom? Beijos com abraço e até a próxima! Tchau! Tchau!